Eduardo Antunes Coimbra, conhecido como Edu, nasceu no Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 1947, é um ex-futebolista brasileiro. É irmão mais velho de Zico. Meio campista de futebol vistoso, Edu foi criado no berço de ouro da família Coimbra, ao lado de outros grandes talentos que também brilharam no mundo da bola. Filho de José Antunes Coimbra e Matilde da Silva Coimbra, Eduardo Antunes Coimbra nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 5 de fevereiro de 1947. Na infância, o pequeno Edu cabulava aulas para jogar futebol na rua Lucinda Barbosa. Apesar da diferença de idade, os irmãos Coimbra caminharam juntos, inclusive no time do Juventude, do bairro de Quintino. Em 1962, Edu chegou ao Infantil do América. No time principal fez parte de uma geração que marcou época ao lado de Alex, Badeco, Tadeu Risse e outros tantos valores. Juntos, Edu e José Antunes foram vice-campeões da Taça Guanabara de 1967, em uma épica decisão contra o Botafogo. Naquela partida, o botafoguense Paulo César Lima fez toda a diferença. Ainda em 1967, Edu participou da conquista da Copa Rio Branco pela seleção brasileira. Com boas propostas de outros clubes, Edu não era liberado pelo América, que fazia questão de segurar o jogador com o propósito de valorizar seu passe. Edu é um dos maiores ídolos da história do América Futebol Clube, sendo o segundo maior artilheiro da história deste clube carioca, com 212 gols marcados entre 1966 e 1974 e sempre lembrado pelo futebol refinado, de dribles curtos, passes e lançamentos precisos, sempre voltados para o ataque. Pelo América, Edu foi artilheiro do torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1969 e campeão da Taça Guanabara de 1974 e sempre declarou publicamente seu amor por este clube. Seus irmãos mais velhos, Antunes e Nando também jogaram pelo América. Pela seleção brasileira, Edu jogou três partidas, tendo conquistado a Copa Rio Branco em 1967. Não teve maior destaque na seleção, provavelmente, pois disputava posição com ninguém menos que o Rei Pelé, entre outros camisas 10, como Roberto Rivelino, Paulo César Lima, Ademir da Guia, Dirceu Lopes, numa época de ouro para o futebol brasileiro, dada a qualidade de seus jogadores. Edu, campeão da Taça Guanabara de 1974, permaneceu nas fileiras do América até 1975, quando seu passe foi negociado com o clube de regatas Vasco da Gama. No Vasco da Gama, os problemas em sua adaptação causaram impaciência nos dirigentes. Pressionado, Edu não conseguiu repetir seu grande futebol e encerrou seu vínculo com o time de São Januário. Transferido no mesmo ano para o Esporte Clube Bahia, Edu conquistou o Campeonato Estadual. Em 1976, voltou ao Rio de Janeiro para jogar ao lado do irmão Zico na Gávea. Daí partiu para jogar no Colorado, um dos clubes que vieram originar o atual Paraná Clube em 1976, 1977 e 1978, tendo sido artilheiro dos Campeonatos Paranaenses de 1976 e 1978. Jogou no Joinville, 1978, no Brasília, 1979 e no Campo Grande, em 1980 e 1981, onde encerrou a carreira marcada pela qualidade de seu jogo e por sua lealdade no confronto com seus companheiros de profissão. Após encerrar sua carreira como jogador, Edu tornou-se treinador de futebol no Brasil e Portugal. O ponto alto de sua carreira foi o Vice-Campeonato Brasileiro de 1984 pelo Vasco da Gama e no mesmo ano foi técnico da Seleção Brasileira, por apenas três partidas amistosas. E aí galera do Só Pôster e Fotos de Times de Futebol! Gostaram da nossa história de hoje? Deixe seu like, curta e compartilhe as nossas histórias. Deixe seu comentário com dicas e sugestões de novas histórias e fatos marcantes do nosso futebol. E até a próxima!